Salve família, como é que vocês estão? Tudo certinho, rapaziada? Ó, depois de anos sem jogar CS, nosso querido Fall chamou a gente pra bater uma partidinha, a gente jogou uma miragenzinha. Claro, né? A mira não tá muito em dia, a flash não tá acertando muito bem, mas aí a gente jogando junto, jogou o fino do fino, comunicação, braba, flash pra um, flash pra outro, liga só como foi a partida. Se você gostar do CSzinho, não se esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e até mesmo, se você não gostar do CSzinho, deixa aquele like pra fortalecer o canal, aqui a gente tá trazendo vários jogos de FPS, principalmente Fortnite, que é a nossa área de atuação, porém, traremos também PUBG, traremos CS, traremos Rainbow Six, traremos de tudo um pouco, beleza? Então é isso, rapaziada, tamo junto, valeu, fica com a partida aí, é nóis, eu tô... Desculpem, a hora do Naixin tá ali, 600 horas jogadas. 600? 600 não, 900, peço perdão. Ô, louco, beleza. 600? Tu tem quanto, rapaz, 2.000, 4.000? Que isso, cara? Não, tem 1.400, 1.400, 1.500, sei lá. Eu nem sei o que eu fiz aqui. Quantos horas você tem que pegar? Ah, mano, se juntar 1.6, sei lá. Não, eu falo de Steam, minha Steam tem 12 anos que tem 10. Ah, eu perdi, eu perdi uma Steam. Ah, nossa. E roubaram a Steam, me trollaram, mané. Eu novinho. Aquele negócio de mulher, né? Aham, 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 isso aí. Deixa eu jogar na sua conta. Isso aí, pô, isso aí, o trouxão. É um... Trouxão. Um brother meu quis me vender uma conta, roubar de uma vez. Só que quando eu vi o Nick, eu desisti. Era Bicudão03. Você sai fora, não joga uma conta que tem esse low-key nunca. Vai jogar um cup na hora de passar o login lá pros caras lá. Bicudão03. Bicudão03. Aí já pensou, pegar a vida e falou, caramba, era minha conta. Mano, era uma conta que eu já tinha uns 2, 3 anos também, mané. Eu ia estar por aí com uns 12 anos. Nossa senhora. Nossa, o PH. Caralho, eu não estou ficando muito. Como é que vai ser aí? Toa, 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 toa. Toa, 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 toa. Eu e Six-A. Toa, 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 toa. Ligação, vai, ligação. Faz o seguinte, me deixa L, deixa eu L, deixa eu L. Ah, eu vou tapete então. Tem um A aqui, rapaz. Tá indo, pô. Puxou Liga. Isso, o PH, isso não é pesão boladíssimo na Liga. Um, menos B. Um meio. Puxou só, brincando lá comigo, lá longe. Tranquilo, vai tomar uniteps. Tomou remit, tomou remit. Isso, fica aí, fica aí, Fala. Fica de cara, pode ficar de cara. Tranquilo. Six, pode voltar lá pra... Um. Larguei meio, vou olhar rato, vou olhar rato aqui. Nice, PH, isso. Tem aqui, tapete. Tem aqui, tem aqui. B, B, B. Ok, ok. Aqui. Ué? Chegando pelo L no cover, hein. Tranquilo. Ué? Tem L recuado, tem L recuado, Fala. Chegando agora. Tranquilo, C4 já é nosso. Vamos ver, vamos ver. Não, tá aqui dentro. Mais um tapete, mais um tapete. É o último. Peguei. É o último. Nice, moleque. Gostei já do entrosamento com o PHzinho. Nice, PH. Vambora, vambora. Vambora, moleque. Não, PH e eu já tá entrosando. Não, não tem nada entrosado não, Six. Tá muito trouxa. Perdão, Six. Peço perdão publicamente, Six. Tu não é tão trouxa assim, não. Pô, galera da... Galera da... Faz a ganha caverna, hein. Pra não tomar aquela ligada na cara. Ô, PH, como é que é? Deus pt. Como é que é? Fala pro PH que meu nome é Ian, que eu tô aqui. Quem é, PH, Ian? Eita, eita. É irmão da amiga da... Irmão não, primo. 3,5 de Eagle, tá? 3,5 de Eagle. Calma aí, calma aí. Já falo, já falo. É parceiro, parceiro. Nossa. Preciso de ligação atento, hein. Preciso de ligação atento, hein. Ligação tá aí? Posso flechar? Pode. Flechei. Entra comigo. Vai. 1, 2, 3 e vai. Pega, 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 primeiro. Primeiro. Pô, recua, 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 Six. Eu tenho outra flash. Tenho outra flash, Six. 1, 2, 3, banguei. 1, 2, 3 e vai. Vai, tô de cara, mirada. 2A, 2A. Boa. Nice, PH. Isso, moleque. Comunicação com o Six, pá, de leve. Os dois estão lá, os dois estão lá. Os dois não lá. C4, meio. Tira a cara, recua. Recua, recua, recua. Tô meio, é um Six. C4 é sua? É. Aqui, ó. Vai ficar do lado, ele não liga. Tá do seu rato. Boa. Onde? Boa. Boa, molecada. Nice, nice. Six, você pegou minha forma no Elis? Eu tenho uma forma. Forma a chão, forma a chão. Ih, não peguei, mano. Foi mal. Cadê? Drop-down, Six. Drop-down. Qual? Aquele rush meio na minha flash, beleza? Pelo janelão. Você tem... Ah, então vambora. É o deles, eles forçaram o Eagle colher, tipo. É, é verdade, é verdade. Eles estão forçados mesmo. Nem plantaram. Ai, já penetravei tudo. Foi mal, pega. Suave, suave. Perdi o time demais, velho. É a cara, manhã. Que isso, mano. Como assim? Pô, tô fazendo conta errado. Não é possível. É, foi o que eu... Tipo... Eles nem plantaram, plantaram. Não, pô. Eles estão a K colher de um, Paulo. Só pode, velho. Velho. Avisa essa flecha aí, cara. Ai. Tomei, velho. É B? É aonde, velho? Tem meio, bem. Não, o que tem meio eu tô ligado. O Rafa tacou de zera. Relaxa, não é B não. Pode ser que seja ele. Também acho. Fica aí, Six. Tem aqui sim. Boa. Nossa, tá que é igual um trouxa. Tem mais um. Tem mais um. Tem L? Tem L, velho. Tem. Onde, Six? Exato. Uma eu matei. Outra L. Tinha um aqui. Vamos entrar tudo lá. Vamos entrar ali. Tinha um tapete ainda. Acho que eles vão pro A, hein, Rafa. Aqui, entrando. Ih, Zedou. Dei menos 60 no cara, mas eu tava miadão. Ah, essa fama já é uma bosta, velho. Tenta matar, só. Olha isso, Ravena, te mandando um beijinho em PH. Ravena God. É o outro. Oi, oi. Você conhece a Ravena, PH? Pessoalmente, não. Não, mas de live você conhece, né? Sim, sim. Sabe quem é. Sim, sim. E aí, pega você. Peguei tentando construir uma parede agora, cara. Isso que é foda. Nós ganhamos um monte de round e todo mundo quebrado. Força aí. Dá uma eagle aí, Rafa. Dá uma eagle aí. Só eagle? Só eagle. Só eagle. Só eagle. Relaxa. Também não quero te deixar duro, não, gato. Ó, vou colar contigo. Tranquilo. Não tô liga, Six. Vamos pegar o avançado aqui do ela, então. Bora, bora. Eu vou ver meio, velho. Tem aqui. Mocaro meio. Mocaro meio. Mocaro meio. Tem que calar no pixel. Aí, na hora que eu falei, ele pegou mais. Menos 88, não é? Eu vou tentar pescar mesmo. 88, não é? Menos 50, não é? Nossa. Meu filho. Eu queria pegar a arma dele. É, Rafa. Quer guardar essa cara, não? Eu acho que eu vou guardar meu colete também. Boa, boa, boa. Acho que não pode subir aí pro... Cara, eu fico acostumado com a mobilidade do Fortnite. Aham. Dá pra não ficar batata quando for pro Fortnite, hein? Demora aí uma horinha pra pegar o jeito. Não, se parar, tipo assim, se focar, vamos por uma semana só, quando você volta pro Fortnite, você tá muito batado. Muito. Eu já tô batata, já, velho. Faz, acho que, dois dias que eu não jogo forte. Eu voltei... Six tá só o... O... A secretária. Tô só o caroço da laranja no Fortnite. Eu tô odiando essa Season 7. Que raiva que tá me dando. Ah, essa espada tá toda troll. Ah, muito, cara. Deus, perder jogo por causa dela. Vamos fazer eco, gente. É, faz eco, faz eco. Não, não, faz eco. Faz eco, Rafael. Dá uma eagle aí, Rafael. Ah, dá uma eagle aí, Rafael. Opa, foi mal. Cara, eles tão dominando o meio muito rápido aí na armada. A gente vai ter que fazer algum antes. É, eles tão dominando o meio sempre. Ô, Azul, você tá aí. Você olha a liga, velho. Você olha e liga. Eles vão colocar o ar. Eles vão colocar o ar. Eles vão colocar o... Eles vão colocar o janela. Eles vão colocar o cabecinho. Vamos dominar a liga aqui, Azul. Vamos dominar a liga aqui. Vou entrar a liga. Vangário liga. Tô entrando liga. Entra, Fal, entra. Vai pegar de lado. Tomou. Dois mal. Boa, Fal. Isso. Boa, não. Boa, boa, boa. Agora é com o Rafa. Tem caverna, tem caverna. Cuidado, cara. Boa, moleque. Boa, moleque. Último tava caverna. Ah, não. Puxar a faquinha, né? Nenhum carambitinho pra puxar no meio do BBB desse jeito, Rafa, seu trouxa. Ele foi puxar a picareta pra farmar. Ele foi puxar a picareta pra farmar. Tava sem material, cara. Tava sem material. É isso, pô. Quando um puxa a tensão, o outro tem que matar de ladinho mesmo. Precisa de mais um no meio, cara. Tem que ser eu, foio e mais um, hein? Eu tava só... Cara, eu entrei de deserto ali pra garra. Tem tanta desmolada. Eu não sei de onde tá tomando. Lá do meio da smoke. Lá do meio da smoke, Siggs. Carroça, carroça. Tem ninguém mesmo. 33 de life. Tomei a gaei. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vou flechar, vou flechar, vou flechar. Flechei, Siggs. Dominou? Vou flechar rato, Fal, flechar rato. Tranquilo. Tem a, tem a. Tô voltando na A. Tô vendo. Abandonei rato, abandonei rato. Ah, tem um palácio. Tô comendo menos de nada. Ah, tem um caverna e um palácio. Tô tetras. Se ganha e puder pegar outro pra mim, eu vou. Palácio pulou, boa. Caverna. Boa. Ligação em minha. Boa. É isso, moleque. Falzão, gameplay. Vambora, cara. Pegar, pegar. Ah, pega, pegou, pegou. Relaxa. Joga com ela, pega. Alguém quer drop? Eu, eu quero. Ô, Siggs, ô, Siggs. Vê se salp chega em tua aí. Tu tá com respawn melhor que o meu. Rafa, tenta pegar, passar pra ele aí, por favor. Mentira. Ah, então deixa. Abandona, abandona. Vai, 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 vai. Boa, boa. Vai ou racha. Vai ou racha. Porra, roubaram minha M4. Que vacina. Caraca. Boa, agora devolve. Boa, boa, devolve, devolve. Devolve, boa, boa. TTC perfeita. Outro meio. Pegou na perna. Pegou na perna, Fal. Tranquilo. Tá atrás da carroça ou pega? Não, não. Ele recuou pra esquerda. Desmoquei rato. Vem aqui, pega. Vem aqui na B. Vou varar um aqui agora. Domina verde, domina verde, domina verde. Um, dois, três e vai. Bora. Vou flertar. Ó, o Fal já tá no L. Bora, dá o cover. Vamos dar o cover. Não, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. Volta, volta, volta. Aqui, aqui, aqui. Boa, Six. Rato é meu. Matei mais um aqui. O rato tem, eu acho. Rato é meu, o rato é meu. O flash foi meu. Batou de olho. Tá aqui, tá aqui comigo. TV. São dois, são dois. Nice. Boa. Até o último. Boa. Nice, moleque. Isso aí. Aí, de novo, Rafa. Onde é que tu tá B, né? Pesca meio lá, Rafa. Deixa B comigo. Domina sempre o meio, todo round, mano. Com bomba. Quem é que tá B comigo agora? É você, P.H.? Aham. Eu vou ficar na van. Vou ficar na van, bomba. Eu vou te avisando. Tranquilo, eu já escuto. Se eu já escutar, eu já te dou a cal. Qualquer coisa, já segura que o molotov é smoke. Morou. Dê aí, P.H. Provechei pra lá, se não tem nada aqui, rapaziada. Tem nada? Então vai ser pra cá. Que isso? Tomei de onde o rato, velho? Já tem pra ir rato, cara. Rato, rato. Ah, eu não escutei esse cara rato, velho. Acho que o cara me escutou. Pode passar ele? Pode passar ele? Pode. O cara tava rato, P.H. Acho que pode. Pode que eu morrer. Oh, o Six pegou a C4. Vai pelo tapete aí, P.H. O Six matou. Tá lá na entrada. Do tapete. Matei mais um. Tinha um cara bem aí, e o... Dominou a televisão? O Six... Ele dominou a televisão. Ele dominou a televisão, o Six. Comunica, Six. Comunica. Eu tô marcando mercado. Tá rápido, é meu. Rato é mais um meio. Nice, Six. É isso. Six resolveu tirar o dedo, velho. Que isso. Já tá na hora, Six. Se matou o 42, eu matei o 26. Fui só de 100. Se matou o 27 ou foi o 24, Six? Foi o 26. Eu vou sair aqui, velho. Valeu, Bruninho. Boa noite, Bruninho. Valeu, valeu. Boa noite, valeu. Boa noite. L? L? Quase o segundo. Acho que sim. Tá com uma granada. Aí, Six. Tá farmando, viado. Caramba, velho. Pode comer. Agora eu tô com o primeiro. Tô com 200 de material. Aí, aí. Podia comprar a Sniper e dominar o main, Six. Se não... A gente dominou main e tirou todo round, mano. A gente dominou... Aí, é. Tô fazendo tudo. Vai, vai. Isso. Caralho, que tinha... Play. Meio é muito importante na... Muito, mas dominou o main, tu já dominou, sei lá, 60% no mapa. Tô dominando o rato avançado. Hum, errei esse tipo. Relaxa, a gente não sabe que eu tô aqui. Passou carroça já? Passou, passou. Tem que avisar, mano. Vou fazer o molotov. Tem rato, eu acho. Não, rato sou eu. Rato sou eu, Rob. Tranquilo. Tô olhando pra peixe, não tem nada. Tem... Tem um flash, quer cruzar a flash e ruxar? Boa, Six. Vai, vai, vai. Vou flechar. Joguei outro. Flechei. Cabo, cabo aí, cabo aí. Cabo, cabo aí. Sanduíche. Tomei. Vou bangar por cima, vou bangar por cima do ar. Não, ele tá dentro do palácio, ele tá dentro do palácio. Sai ou não? Deixa ele entrar então. Vamos dar expectativa. Quando ele entrar, avisa que eu vou bangar por cima do mob. Ele pode voltar, né? Pode, a C4 é dedo, se pá. Tem ela pra cabecinha lá, rapaziada. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, palácio. Vou bangar. Ele entrou já? Não, não. Bangar aí. Ai. Morto. Boa, boa. Boa, boa. Quer me dar alp aí de novo? Na verdade, eu queria jogar de alp. Jogo, jogo. Você tem dinheiro pra M4? Ah, tranquilo. Nossa, só zedou. 3 alps. Eu marco o B lá. Marca meu avanço, marca meu avanço, Cixos, por favor. Vou ajudar. Alp travando, cara. Nada meio, nada meio. Carroço é minha. Pronto. Como é que tá aí, tapete, ô Rafinha? Safe. Não tem nada. Então pronto, tá na A. P.H., tu fica desligado pra dar o back no L, qualquer coisa. Ok. Tem palácio. Boa. Tem palácio. Tem palácio. Tem um B. Palácio secou. Voltou. Pode ser que tenha rato, viu, P.H.? A gente pega de lado. Ah, é rato, mas tu falou, eu olhei em DHS. Pô, tu joga muito, Faw. Boa, moleque. Tu falou, eu virei em DHS, moleque. Tu falou, eu virei. Sério, tá aqui, ó. Cadê tu? Aqui, ó. Tá mirando aqui. Tu falou, tem rato. Fiz assim, DHS. Eu vi, eu já cheguei e peguei o outro. Nice. Pode TTR, né? Pode... Ah, C4 tá aí. Tá aqui, tá aqui, CT. TT? T.T. Não, janelão, janelão, mano. É tudo errado, C4. Que carro é essa? Tava no CT, eu ouvi ele no CT. Ele entrou, já vem, não. Justo, justo. Aí, pra ele. Quer ir lá? Onde? Bora, moleque. Boa, moleque. Ih, não chega aqui, não. Moleque, o fone tá bom, hein? Não ia falar nada, não. Fonezão, padrãozão. Pega a marro, o bom foi que você virou com sangue no olho. Já virou... Nossa, sim. Hum, travado demais. Por que que o meu E, quando eu aperto, ele abre o menu, mané? Ah, isso é uma bosta. Ok, me dá alta. Na verdade, eu peguei não. Peguei o meio. Cadê Rafa, cadê Rafa? Vamos te trocar, vamos te trocar. Cadê você? Já peguei meio, o meio já tá dominado o nosso, já. Aí, eu só tô no regional mesmo. Boa, boa, boa. Ó, pra caverna, tô abandonando o meio e vou focar na A. Tô abandonando o meio e vou focar na A. Eu tô aqui já também. Entrou, entrou, entrou. Tomou tiro. Só aí, eu tenho que levar. Cuidado com a caverna. Cuidado com a caverna, vou rotacionar pela CT. Rafa, é nóis aqui, vambora. Tem flash? Tem flash? Tem. Pega aí. Tá no default, default. Cara, tem um dentro do bomb muito meado. Vou fazer molotov no Nilba e vou flechar por cima pra gente entrar. Ah, não tem flash. Tá, tranquilo, vai. Vamos ok. Tá bom, bom. Areia. Areia? Ah, tem sanduíche de caverna. Isso que eu ia falar. Hum, eu pinei agora. Só sai, rapinha, só sai. Dá pra precisar. Ah, não, tem mais. Boa, rapinha. Não dá um, mas tem. Valeu. Moveu. Boa, puxa. Ficou ruim não, mas foi bom. Ficou ruim não. Tirou todas as armas, sei lá. Não achei ruim não. Ó, rei, tô respawn. Vou comprar aqui. A gente dominando o meio, mané. Tendo uma noção já do tapete, a gente já sabe se é A ou não, tá legal? Bora, bora. Eu dei um tiro no cara e depois, tipo assim, eu peguei ele pulando. Foda, deve ter dado 70 de dano. Que bosta. Boa. Pode ter mais. Vou bangar meio, hein. Tem ninguém tapete. Rato, rato, rato. Boa, pega a arnais. Molotová. Molotovê e tô indo pra liga. Tranquilo. Ah, não. Cicos já tá. Comunica, rapaziada. Como é que eu vou... É só faltou comunicação. Rafinha, cê tá no tapete aí? Como é que tá? Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Matei um de inimigo. Vai ter rápido, cuidado. Peguei Tetris. Peguei Tetris. Tem flash meio, Cic? Tem flash meio pra mim? Por cima? Tem, tem. Vai, vai, vai. Vai. Entra, entra comigo, Falco. Eu vou junto, tio. Eu tinha pegado aqui, tem mais não. Não tem mais rápido. Qual a avançagem? Meio, meio. Meio, recuando, recuando, recuando. Boa, boa, boa. O último tava ali pro lado do tapete, o Rafinha. Boa. Tava com a vaca na mão, velho. O moleque também dá uns HS maneiro, viando. Aí, já pega meio, Falco. Já pega meio. Deixar ele comigo, deixa ele comigo. Tranquilo, PHzinho. A galera falou aqui, ó. Gostei do pvp, do falzão e PH no CS. Humilde. Aí, os moleques PH jogam pra ganhar. Eu também, não gosto de perder, não. Perfeito. Tá cravado? Tô, tranquilo. Vou entrar pra lá, seu azul. Vou entrar pra lá, seu azul. Rato é meu. Nada, Palácio. Nada, nada. Rato. Cara, é o mesmo tempo, viado. Pois não, cara, a gente pegar de lado, TH. Falá, falácio. TH, tô cravando o Palácio. Ok, recuei. Recuei L. Tem tapete, Rafa? Você, me botei as caras aqui pra poder subir aí, ó. Juro pra você. Eu vi o polírio, meu. Estranho, amigo. Não tô nem aí pro meio. Tem cover. PPL 2008, respeita. Se pular, eu vou dar um flick shot. Olha pra lá, seu azul. Rato, rato. Rato, maluco é bom, hein? Cuidado. Comunica, comunica com o Rafa. Plantou, foi A? Foi. Ah, gente, comunica, pô. Onde, 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 onde? Pode tá indo pra CT. Pode tá indo pra CT. Nossa, eu abri no pixel ainda. Nossa, essa lagada aqui deu pra mim agora. Se o Rafinha falar que era caixa de fogo, eu tinha uma lotovada caixa de fogo. Ô, se liga. Vamos fazer um B, um meio e três A, mano. Que eles tão indo muito A. Ah, dropa. Dropa. Dropa aí, Rafa. Deixa eu bem então. Deixa eu bem então. Deixa eu bem então. Deixa eu bem então. Valeu. Valeu, valeu. Por que que quem fez isso, cara? Eu até pensei. Ué. Quem tá meio? Qual que é a tática? Um, um, três. Um, um, três. Um B, um, meio. Três A. É, acho que não vai dar muito certo. Tá, tá de pé no meio. Que? Ah, dá onde, véi? Carroça, véi? Eu nem vi, não sei se é carroça não, véi. Pô, mano, não era pra dominar, véi. Três A, véi. Tem uns dois meios. Fala, tem aí? Fala. Acho que ele tá mutado. Pô, meu Deus, foi mutado, véi. Não, é... B tem fazendo barulho aqui, mas eu quero que ela lhe pra mim. Tô lendo tapete. Tô rato, rato, rato. Tem rato, véi, eu acho. Passou L? Tô lendo tapete, olha L aí. Tudo seu fone, ô... Acho que tem rato. Eu acabei de ouvir esse filha da mãe. Tem um aí. Tô tudo... Tem um na cor, tem a cor. Tem a, tem a. Entrou Lívio. C4? Sanduíche, cabecinha e um bombe. Nossa, que hidrada. Django? Pode estar cabecinha, Django. Não tava nada dos dois. Na lã acertava os dois HS. Nossa, véi. É, 128 tic, é outra vida. É, na lã acertava os dois HS. Tem dinheiro, mané. Tô sem grana também. É a última, força tudo. Vou dominar tapete, mané. Não sei porque eu acho que vai dar bom. Faça tudo que é a última. Vamos pra kit, se der. Isso aí, ok. Comprei. Tem A, flash A. Fiz H no pé deles. Fechei. Meio morto. Tô olhando rápido. Tem. Tem. Ó, véi. Não dá cara não, véi. Eles tão machucando, mano. Tem ali, tem. Pode ser que tenha rato. Se liga. Tô marcado. Voltou. É, tem. What the fuck? Tem rato. Tem B também. Tem rato, tá subindo, eu acho. Tem meio. B vai entrar. Tão querendo entrar. Abandonei A. Tapete já. Olha a rato. Olha a L pra mim alguém. Entrou. Pega esse defuso, hein. Peguei. Boa. C4. Não, C4 não. Minim. Tem meio, tem meio. Tem cadeira, tem cadeira. Tem outro B. Tem mais dois B. Tem flecha azul, tem flecha azul. Tem. Não, só smoke. Embaixo, embaixo no meio, fall. Entra, 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 entra. Recuou, recuou. Na hora, mano. Acho que ele recuou pro rato, eu acho. Ah, é. Recuou não, foi pro rato não. Tá no meio. Também. Morto. Boa, tô contigo. Tranquilo. B. B. Tô dando arma, tô indo. Tranquilo. É isso, é isso. Vambora. Ah, respeita nós, cara. Ih, o cara caiu. O cara caiu, mano. O cara crachá, o cara caiu. Merto. E aí, vamos botar o bonde aonde? Por mim, esses caras nós engolem bem com tudo. Bora. Então, já puxou a caos, já. Então, bora isso. Já vou passar o cavalão de Troia. Monstro. Já tô no cover aqui, filho. Oh, a passada foi 5k, eu nem vi. O Six só travou o bonde aqui só. O louco, Six. Ai, esses caras tão trolando, né? Opa, bomb, bomb. Sombra, sombra. Tá muito morto. Pega, 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 pega o bomb. Pelo amor de Deus, gente. Nice. Vendo o mercado. L, 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 L. Tem dois mercados. L, L, L. Eu peguei o mercado. Menos 80, L. Menos 80. Toca, você toca. É muita cara, mano. O HX. Ah, mercado. Onde, onde? Mercado só. Tá marcando aí, eu acho. Vacidez, dá pra me ter matado esse cara. Cara, tinha que ter comunicado, cara. Tinha que ter comunicado. Oh, força, força. Força, vai B, desce rato e rusha liga. Então vai, vambora. Segue a call, segue a call. Eu vou ficar no meio chamando a atenção do... Pra dar a call pra vocês. Tranquilo. Um na janela. Um na janela e um na liga, tá? O da liga tá de coach e o da janela tá de MP. Boa. Vai dar cara à janela, vai dar cara à janela. L, 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 L. L, rapaziada. Cuidado. Ó, morri pra ganhar, hein? Vambora, hein? Tô no bomb, tô no bomb. Bomb tá aqui, né? Ai, sim. Cara, você joga muito quieto, mas eu não consigo ser assim não, viado. Eu tô mutado, sem querer, falando igual um trouxa. Essa aqui é foda. Isso aqui é foda, PH. Vocês estão me escutando? Agora tô. Drop essa arma aí, Rafinha. Compra uma cá. Valeu. Holda, mano. Os caras tão desesperados. Holda que os caras tão desesperados. Eles tão em choque. É, faz aí um, dois, um. Go, go, go. Pega a C4. Pega a C4, alguém. Vou pegar o rapazinho aqui. Que isso aqui? O louco, meu. É, mas caiu lá em cima, velho. Nossa senhora, que bala que eu tomei, velho. Nossa senhora. Tá de qual arma? Você tá de qual arma? Mano, o cara me cagou um balaço. Tá de deserto. Nossa, velho. C4, vem, Rafa. C4, velho. Vixe. O cara já tá pra cá. Vem pra cá. Vamos jogar junto. Vamos jogar junto. Pixel, Pixel. Pixel, Pixel. Quase, quase. Que isso, caô. Que caverno. Não é possível. Dois aqui no meio já pega. Ih, tem um cara aqui já, viado. Calma aí, Cic. Calma aí. Vou pegar só essa AK. Olha, pega a C4, gente. Cadê? Ah, não tem AK. Eu duvidei do clutch. Nunca duvidei do seu clutch. No meio aí tem um AK. Tem mais um no meio. Mais um no meio. Mais um no meio. É o cara da Eagle. Cuidado, moleque é bom. Tenta de Eagle, mas não. Pensei que pegar e largar o negócio pra pegar o secador. Ah, mano. Eu quero uma arma decente, velho. Tinha um AK meio aí. Ah, cara. Acredito que era essa arma, cara. Eu não acredito, mano. Eu vi vermelhinho, eu pensei, ah, cara, eu não vou nem... Ai, meu Deus, o pegazão já puxou logo a marabona, logo o secador de cabelo laranjado. Acho que tem confeg, dá pra comprar. Abre o A. Hum, aí chamou na resposta. Comprou colete, né? Claro. Boa, boa. É o seguinte. Cic, escrava o rapaz que tá pensando que eu vou pescar o da caixa de fogo. Aí, ó, isso. Não me trava. Hum, passou, passou, passou. Hum, não deu não. Tá cravadão. Em cima da caixa. Hum. Cara, que... Ah, não, Cic, o cara entrou no seu pixel. Ô, ô, maridão, velho, é isso que eu tô falando, se junta pra... Lega, se você der a volta, eu tenho uma Desert PC. Tô de igual, tô de igual. Boa. Ó, o HX matou dois. Boa. Vambora então, galera, vambora. Nossa senhora, que balita. Liga, liga, liga. Acho que tem CT, tá, cara. Eu falei, pega. CT, pô. Você disse que tinha liga. Você disse que tinha liga. E tomou pro cara da liga, não entendi. É falta de jogar, é tempo, falta de jogar. Eu tô perdido nos times também, Pagão. E eu tô perdido no nome, viado, no nome. Até eu lembrar que é cabecinha. Chamei o Palácio de Tapete, já. E eu não chamei o Palácio de Palhaço. Ganhamos mesmo. Ó, esse moleque vai ganhar o round, esse moleque vai ganhar o round. Ele jogou o fino até agora, se liga só. Não, não ganha não. Ele pinou demais. Se bem que ele jogou bem, ele matou dois. Diz que ele ia ganhar também. Nunca duvidei. Ele sabe que o cara tá na CT. Ele sabe que o cara vai dar volta pelo L. Pelo L ou pelo Jardim? É, mas ele fez um fake muito mal feito. Finja, finja de nove ponta. Aff. Para, viado. É, eu pensei nisso também. Ele ia ter feito um monte de coisa já. A gente ia perder. Eu te falei que ele ia entregar, pegasse o trouxa. Eu disse. A gente ia perder. O cara é na pura maldade. Oh, oh. Vamos fazer eco. Six, compra uma smoke, uma flash. Eu e você vamos tacar tudo no A. E vocês três vão ao que B. Quando a gente tacar tudo no A, vocês entra B. Que isso. Tranquilo. Cadê a C4? Vamos lá. Beleza, C4. Vai lá, B, 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 B. Pega C4 para mim. Pega C4 para mim. Vai, vai, vai. Ó, eu vou smocar a cabecinha. Fechou? Vou smocar CT. Quer dizer, eu vou smocar L. Vai. Um, dois, três e... Vamos bangar. Bangamos. Bora, Six. Bora, Six. Dá a glocada. Glocada na cara, Six. Glocada na cara, viado. Não tenho sanduíche. Passei. Boa, foda. Glocada. Isso, moleque. L avançou. Cuidado, rapaz. Vai. Se plantar é God demais. Tomei do lado. Do lado aí, Faw. L, L, L. Uhu. L, Faw, L. Boa, boa. Faze o plano. Passa alguém aí agora. Passa alguém. O cara tá mutado, hein? Oh, meu Deus. Eu tô mutado falando igual um trouxa. Passa cá, pega. Pode passar que tá tranquilo. A mesma, mané. A mesma, a mesma. Eu gostei. Não, mas os caras não querem sair, não. Os caras não querem largar o osso. Eu acho mais fácil não passar meio. Esmoca, janelão. Esmoca, liga. Entra L e B. O que você acha? Vou esmoca a janela. Vou esmoca a janela. Um, dois, três. Esmoquei. Eu esmoquei, pô. Esmoquei passagem. Esmoquei passagem. Esmoquei passagem. Aham. Quer dizer, se eu ainda lembro do pixel, eu esmoquei passagem. Boa, boa, pega. Esmoquei janelão. Cadê a esmoca, liga? Oh, cuidado. Espera que o rapaz molotovou. Oh, ele tá alpe na janela. Alpe na janela. Ele vai dar cara? Vai. Eu tô preocupado com a liga. Cuidado com esse cara da liga, eu também. Come rápido, come rápido. Espera essa molotov. Vai. Agora é hora. Vai, vai, vai. Tem que matar o L, gente. Se não matar o L, não entra. Ah, cara, tem que matar o liga, velho. O liga que tá foda. 127. Boa, HX. 2x1, velho. Dentro do bom B, o último. Dentro do bom B. Só faltar, F4. Trabalhem comigo, trabalhem comigo. Trabalhem comigo. Só vai errar que é GG. Boa. É o menorzinho, velho. Joga bem, mané. Acontece aqui, acontece aqui. Ih, né não, né não. É adolescente, pré-adolescente. Para de me fazer rir. Eita, meu. Eu tô meio beijinho, gente. Foi lá e entregou pro rapaz. Ô, Six, não deixa a responsabilidade no HX, não, trouxa. O moleque é um mito, cara. Não precisa entrar. Olha só o mito. Eita. É cria minha, é cria minha. Relaxa. É cria minha, ele falou. Confia no rapaz. É porque no Six não dá pra confiar, não. Ensino ele desde pequenininho. Ah, lá, ó. Spray bom. Ensina ele ter sorte do cara errar o título. Boa, moleque. Boa, jogou fio. Aí, se dropar essa AWP aqui, eu pesco. Eu pego o primeiro, hein. Então vai, só vai pegar. Vai lá. Eu só vou pescar e devolvo. Eu vou pescar e devolvo, relaxa. Não, pode jogar. Pode jogar com ela. Só faltou o nome. Nunca deixei de duvidar. Melhor matapombo do Brasil. Pega a lanchar, eu já vou bangar, já vou entrar. Passou, tomou varado. Tomou, com certeza tomou. Fiz HE. Só entrar, só entrar. Ah, eu falei que o miei. Comunica. Boa. Entrei, entrei. Tô aqui, tranquilo. Tô no bomb já. Miro no L. Dominei CT. Quer dizer, janela. Boa. Nice. Prontando a bebe. Tô contando. Boa. Boa. Tem CT. CT, CT. Vai tomar, vai tomar um tapizão. Boa, rapaz. Tomou uma rajadinha, né, no crânio. HX, pesca lá, mano. É o cara que passa, por favor. Cuidado que ele vai chegar com a HE, que no último round eu fiz isso. Então, provavelmente, ele vai fazer molotov. Então, já... Prepara. Traduzindo. Já chega preparado pra chocar a granada do rapaz. É. Hum, rapaz lá desconectou. Vai voltar igual a Beyblade. Vai mesmo, vai mesmo. Igual a Beyblade. Ah, mano, funcionou pra essa daqui. Eu choro. PH, fala aí. Tá acompanhando a fazenda, PH? Fazenda? Tô nada. Ah, menos mal. Sem falasse que a companhia seria deletada ali. Que é isso? Que fazendo? O quê? Da onde tu tirou isso? Pra saber, né? E o pior é que ele pergunta empolgadão. Porque a pessoa que assiste vai responder empolgadona, tá ligado? Não. Justamente. Tipo assim, eu assisto, mané. Tu viu aquela mulher que é que ela fez e tal? Ó, vou esmocar a passagem. Ah, aquela lá. Essa, assiste mesmo, assisto. Pera aí. Esmoquei. E o pior é que foi mó aleatório, tá ligado? O quê? Foi mó aleatório, foi do nada. Pegabou, pegabou. Fazer. Deixa eu fazer por ali. Ah, foi pra poder. Hum, choquei a granadinha do rapaz. Passou pro default. Nossa, aquele... Ah, era o bot. O bot tava marcando igual um trouxe. Não, 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 não é bomba de suteira, né? Na tocha. É... Já não é bomba, de jungle. Jungle de algo. Jungle de Raphia. Tem jungle. Raphia comprou essa arma bosta. Hum, tomei de algo. É, mata a bomba. Ah, tem... Ah, o cara do L. Olha o TSM bumbum fez o lanche. Peguei pro cara do L. Oh, oh. É minha cria, velho. Já falei pra você. Aí. Caraca. Falei que é pré, meu irmão. Quem quer alvo. Bravo, quem quer alvo? Eu quero, eu quero. Dá pro Raph, dá pro Raph pegar. Dá pro Raph pegar o cara. Joga no respalve. Aí, Raph, não tem um papo pra você não. Eu chamo o Raph, não tem um papo pra você não. Vou chamar o Toddyn. Aí, vou dar aquela bangada, Raph. Vou dar aquela bangada pra tu dar aquela pescada, moleque. Um, dois, três, banguei. Eu, quando eu vou pescar assim, eu nem gosto que banga. Nossa, passou muito rápido. Deixa que eu peço então, Raph. Já que você... Vai. Boa. Tinha meado o rapaz. Não, não é que eu beijando. Ó, mano, o cara me arrigaçou. Posso plantar? Posso plantar? Pode. Planta aí. Tipo TR, hein. Do lixo ao lixo? Que isso? Ah, tá. Do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. Ai, se... Agora, vamos fazer aquela. Eu e Sixx vamos fingir que é a... Por que que o trouxa falou aquilo ali? Do lixo ao luxo? Não sei. Xingava a dele. P.H., eu tava vendo. Pra streamer acesso, você tem que botar um minuto e meio de delay. Ah, é? É, pensa, P.H. Cinco segundos de delay. Os rapazes vê todo onde é que você tá. É verdade. É verdade. É, pô. Tirando a minha burríssima hoje. É, o Sixx lá. O cara tá em live, o Sixx. Por que você vê que o cara falou isso? Foi ver tal cisão com o perfil da Twitch zona lá no... É, e você não fizeram a parada? Agora ninguém sabe o que fazer. Então, eu tava indo pra lá. Já que ninguém foi, eu voltei. Toma. Calma. Aí, deu. Primeiro troxa. Falabre, falabre, pô. Desce a tática. Desce a tática. Desce a tática. Onde é que tá esse cara? Entra, entra. Eu acho que é em cima, hein? Dendo bomb, era dentro bomb. Pô, o Ju tá dando uma gada pra vocês. Olha, tá travando de vez em quando. Olha lá, Sixx começando com a gente de escupinha. Padrão. Planta, planta, planta. Pelo amor de Deus, planta o seu Joss. Senhor, tá com quinta já, tá cedo. Terrorists win. Pesquei. Tenho drops. Alguém dropa? Eu quero. Vou ganhar. Nossa, deixa comigo que eu pesquei agora. Ô, louco. Chamou a responsa. Nossa, chamou na responsa. Vou nem bangar. Vou nem bangar. Vou ficar aqui paradinho na base. Ó, aposto que você, Rafinha, vai ficar com 55 de vida. Vai tomar granada no pé. Liga. Padrãozão, ó. Ó. Errou aqui, Isazu. Não é? Quarenta e três, mano. Que bem que o Faw falou exatamente o que aconteceu. Aí, Rafa. Aí, Rafa. Vamos utilizar essa AWP na B. Chega aí, chega aí. Vamos lá. Vamos abrir B. Ih, mano. O cara vai perder C4, mano. Aqui, vai dar ruim pra gente. Mano, o cara que tá com C4 sou eu. Ah, então vambora. Então, deixa o Faw aí. Deixa o Faw aí. Nossa senhora. Vamos trabalhar bem lá. Pegar, vamos lá. Pegar a AWP aqui, vou pegar a AWP aqui. Hum, rapaz, me lanchou. Só dei 10 de dano. Tem dois, senão. Pode ter um B só. Vai, vai. Vai no B, vai no B, vai no B. Ó, daqui a 20 segundos eles vão saber que é B, viu? Então, prepara pra entrar. Vai, eles vão saber que é B. Pode ir, pode ir. Pode ir que já sabe que é B. Mercado. Passou. L, L. Passou um, passou um. L é meu. Pegou qual? Avisa, viado. L, L. Ele botou aí no mapa se eu troco. Passou, passou o mercado. Nossa, isso. Tá na louco. Dois, é dois, é dois. Olha os dois ali. Que eu fiz. Bomba tá pra você. Bomba tá pra você. Na moral, queria dizer não, mas Six, pode jogar sem fone. Tu com fone sem fone é a mesma bosta. Que isso. O cara veio no mercado, ele olhou pra esquerda. Ele olhou pra van, o cara veio no mercado. Que isso. Aí ele virou, o rapaz já tá virado nele. Tô dormindo, mano. Ah, não. Para. Para que se depois dessa, você botar inferninho, tu até joga. Foi na inferno mesmo que ele fez 0 barra 10. Uma cashzinha também ia ser. Não, a cashzinha eu queria jogar cash. Passagem, vou desmocar passagem. É cash. Então, bota só cash, bota pra procurar. Tranquilo. Desmoquei passagem, desmoquei passagem. Cash é um fluxo. Eu vou jogar, se vocês forem jogar mais uma, eu jogo. Molotovê daquele jeito. Alguém desmoca a liga, alguém desmoca a liga, por favor. Senão a gente não passa. Liga não, desmoquei L. L, então vamos entrar a liga, boa. Vamos entrar a liga, isso. Vamos embora. Janela, boa, HX, boa, FAL. Boa. Moleque, a mirazona tá encaixando demais. Se as balas no forte fosse reta igual no CS. Nossa senhora. Mercado. Olha que tepizão, meu filho. GG, clã, é isso. Olha lá, pegar 40 kills. Bravo, cara. 40 kills. Vamos e é kill pra dede, ó, FAL. Muita bala envolvida nos marginal. É todo mundo que faz isso daí, não, gado. Eu falo pra tu, cara, mão no CS, PH. Tu não acredita, PH. Eu não... Pega level 20 na GC global, PH. Vambora. Vamos embora. Vamos lá. Sim. Muita bala folga. Pega. Muita bala folga. Fala. Vamos lá.